O Salmo 91 é uma das mais poderosas orações de proteção que podemos usar para nos cobrir com a proteção divina. Durante qualquer momento podemos clamar ao Senhor por seu abrigo e podemos usar o Salmo 91 como uma poderosa oração sobre nossas vidas. As palavras habitar, descansar, refúgio e fortaleza são palavras que significam que devemos permanecer no Senhor. Orar o Salmo 91 nos ensina que Deus nos protege a não ter medo, a confiar em Deus, que Ele está conosco nos momentos de angústia, que Ele é a nossa salvação e proteção. Toda segunda-feira faremos esta oração aqui no canal, para que possamos iniciar a semana guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Se você está vivendo momentos espirituais difíceis, caminhos trancados ou até mesmo sente que o perigo está à espreita, ouça esta oração por sete dias seguidos. Segure um copo com água durante a oração e beba logo em seguida. Faça isso por sete dias. Vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com loucura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas e por toda a proteção. Beba a água que foi energizada através desta oração e que Deus te abençoe. Agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas e por toda a proteção.